O que é o vírus que já existe na natureza? O vírus que já existe, mas que o homem não tinha contacto com ele e que agora passa a ter contacto com esse animal, um animal selvagem, um animal em ambiente onde nós não costumávamos estar. A outra maneira tem a ver com a capacidade que os vírus têm, devido à sua extraordinariamente rápida replicação, reprodução se quisermos, de terem ligeiras mutações. Portanto, os vírus não são mais do que ácidos nucleicos revestidos por um envelope e quando infetam um organismo hospedeiro fazem milhares, milhões de cópias dessas partículas virais. E então há uma replicação do seu ácido nucleico, pode ser DNA, pode ser RNA. E nesse número muito elevado de replicações, de duplicações, de cópias, por vezes surgem erros na sequência. Os ácidos nucleicos têm uma sequência de bases e essa sequência por vezes pode ter uma mutação, uma alteração. Essa alteração pode ser, muitas vezes, prejudicial para o vírus ou pode ser muito vantajosa para os vírus. E, portanto, a seleção depois faz com que aqueles que têm uma mutação que seja vantajosa para eles, possa torná-los cada vez em maior número. Ora bem, isso que é uma vantagem para o vírus pode ser uma desvantagem para o organismo hospedeiro, no caso o homem. E, portanto, o que acontece é que, por vezes, como acontece desta vez, temos um vírus, com este novo coronavírus, que sofreu uma mutação em relação aos vírus anteriores e que isso lhe deu algumas características, por exemplo, ser muito mais contagioso do que as variedades que se conheciam. E, ao ser muito mais contagioso, ele consegue passar mais rapidamente de uma pessoa para outra. Ora, isto numa população, se em vez de infetar, se eu estou contaminado, em vez de passar para uma pessoa, passo para 10, cada uma dessas passa para 10 e, portanto, muito rapidamente ele se vai disseminar. Portanto, são estas as duas maneiras possíveis de nós estarmos na presença de novos vírus. Obrigado.